Olá, torcedores de todo o Brasil! Começa agora o nosso cartãozinho verde com o maior e o menor time de comentaristas de futebol da América Latina e quem sabe de todo mundo. Tenho aqui comigo esses grandes especialistas, Eric Lanfredi, João Braga, Pedro Crema e Matheus Ribeiro. Aleluia, aleluia! Olha, vocês estão vendo, né? Aqui o pessoal não deixa passar uma. Fala, Matheus, 4x2 para o Santos, que chique! Aleluia! Eu acho que o Santos não jogou tão bem assim. É, quando aproveitou as oportunidades e não devia ter tomado aqueles dois gols, não, no final. Mas teve dois gols roubados. É, dois gols. Escuta, vamos ver o VT para a gente chegar a uma conclusão? Vamos lá? Solta, VT! Ó, fica olhando, dá falta ali. O Neymar faz uma alavanca no cara e... Como é que é? O Neymar faz uma alavanca no cara e sobe. Vamos ver direitinho, vamos ver direitinho essa situação aqui, ó. Olha! Ele sobe nos dois caras. Ele sobe, aí o Dundrasena no topo. A ideia é racaçada. Ainda bem que ninguém reclamou. O Dundrasena, ele faz um apoio. Isso aí é falta? É. Ah, entendi. Ainda bem que ninguém reclamou, né? Então, acontece, né? Acontece. O juiz não é perfeito, o juiz pode errar. Vou fazer o quê, né? Certo? Olha isso. De quem é esse gol? Felipe Anderson. Olha, esse cara tá arrasando, hein? Tem dois gols. Eu não gosto muito dele e até que ele... Olha essa bola. Você achou que essa bola entrou? Eu também acho que entrou. Entrou, mostrou uma câmera. Entrou. Cadê o nosso tirateima? Hein? Mas o Felipe Anderson que tirou. O que que é? Eu acho que era 3 a 2. Pô, na contabilidade de vocês... Vai, ele vai dar 3, então. O Grêmio ganhou. Não, de 3 a 2. E o Kleber, como é burro, ele foi em cima do Felipe Anderson. Ele devia ter ido do lado, né? Nossa! E essa bola aí, Pedro? Quase entrou. Foi pronta. Quase entrou. Também foi pronta? Gente, o placar, segundo os meninos, tá totalmente errado. E eu tô aqui, Edu. Falei o quê, né? Esse gol foi... Foi maravilhoso. Nossa, mas a zaga do... A nossa, mas a zaga é tão engraçada. A zaga do Neymar tava engraçada. Nossa, ele tava solto, né? Foi gol contra. Coisa feia. Como é que é? Bateu no meu nome. No Marcelo Moreno. No Marcelo Moreno. Não foi. Como é que é? Ele foi... Foi gol contra. Foi gol contra. Foi gol contra? Foi. Gente, é o seguinte, vocês são ruim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, rebateu ali na zaga. Rebateu nas costas. Ih, é verdade, é verdade. Com o Bruno Rodrigo. Com o outro jogador. Ainda não foi gol. Foi na trave. Olha, ele bateu mal, ele foi meio estranho, ele foi de lado. Ou seja, o Grêmio não jogou tão mal assim, né? Não jogou tão mal, mas... É que se não fosse pelos quatro gols, eles talvez teriam empatado o jogo. Você acha, Matheus? Se o Santos ia fazer mais... Não, mas olha, tem um ditado, tem um ditado que eu vou dizer pra vocês. Se tivesse, se pudesse, se houvesse, eram três bobos. Não existe isso. Ou seja, o jogo foi 4 a 2 para o Santos. Pode falar. Isso que importa, né? Não é? Agora vem cá, você achou que o Neymar voltou a brilhar? Ah, eu acho que ele não jogou tão bem nesse jogo, não. Não jogou tão bem. Não, mas o quê? Só porque ficou escondido. Oh, imagina. E a toquinha dele? Mas ele não jogou muito bem. E a toquinha dele? O que que ele colocou no cabelo dele? E não, não, aquelas toquinhas de... De homens que ficam trabalhando de restaurante, sabe? Como é que? No churret. Tá, agora virou. Eu não entendi. Aquelas tocas que eles vão usar de no churret. Ah, eu também não gostei. Aquela toquinha do Neymar. Ah, de no churret. E pra que? Ficou realmente, Pedro? Foi sério? Ele já não fez o cabelo. Tava esquisitíssimo, hein? Não, ele... Você vê, o Messi não precisa de nada pra ser o melhor do mundo. É verdade. Tá ali simples. O Neymar, ele tem todos aqueles cabelos. A gente ia tatuar, a gente ia chuteira. Só faltava pintar o cabelo agora. Nossa. Agora, vem cá, e o Felipe Anderson, bacana. Eu não gosto muito dele, mas jogou bem pra caramba. Mas por que você não gosta muito dele sem dois gols? Ele não joga tão bem assim, mas nesse jogou pra caramba. Você acha que ele não substitui legal o nosso amigo Ganso? Ah, até agora... Você não acha, né, Erick? Eu não acho, não. Você acha que eu tô exagerando? Ele mostrou mais. O Ganso joga demais. Não se compara com o Felipe Anderson. Não se compara, mas... Se jogar todos os jogos assim, como ele jogou com o Grêmio. Aí tudo bem, mas é difícil. É. Ele não é de passar do Ganso. Agora, falando, né, aqui de pessoas que estão se exibindo hoje... Né, Pedro? Eu vou fechar a câmera... O Pedro? Só porque eu tô com o Felipe que ele ficou em quarto. Não é que eu ia dizer que eu tenho que exibir. Tá certo, não tá se exibindo. Eu tô exagerando, eu tô exagerando. Mas o Pedro, claro, que tá se sentindo orgulhoso. Tá feliz. Tá ótimo. Olha, gente, o Santo... Desculpa, o São Paulo ganhou de? 3 a 1. De? De quem? Do... Curitiba. Curitiba. Tá com o time em reserva. Ah, tá com o time em reserva. Mais fácil, né? Não, mas... Mesmo assim, mas ganhou. Mas ganhou, mas ganhou, né? Importante. Muito importante. E peraí, né, Pedro? Tá no G4. Ganhou 3, ficou em 4. Não é bacana que tá no G4? Vamos ver? Vamos comentar, vamos? Mas o primeiro gol do jato, meu Deus, que golaço, meteu uma bomba. Muito bem, muito bem, solta, VT! Olha lá, olha lá. Uh, mas o Denis também catou. Como é que é? O Denis catou também. Olha isso. O Denis catou muito? Nossa, a joga do Coletiva. Como é que é? Olha a folha. A folha. Jato, golaço. Golaço, olha isso. Mas tá mais sozinho, não mais dá, né? Se ele errar, se for. Não contra-ataque ainda. Olha isso. Mas e o nosso? E o nosso Michael Leite, que errou? Não podemos falar nada, hein? É. Peraí. Jackson. Ó, o segundo gol foi do? Gol? Do, do, do. Olha a defesa. Ah, meu. Como é o gol dele? Bota o bola. Bota o bola. Bota o bola. Bota o bola. O importante é que defendeu. Mas ele... Pedro, ele só precisou fazer isso. Olha isso. Mas é o que o Pedro falou. Botante que defendeu. Tira a bola. Gente, também, time reserva não são todos que são ruins, hein? É. Verdade. Não é verdade? Aliás, não deveriam ser, né? O time por um merumbi é melhor. Deviam ter mais preparados que o titular. Deviam estar com a fome do gol, né? Olha isso. Vai estar brilhando o time. Michael. Gostou do Michael? Olha. Vai. Vai dar as pernas. Como é que é? Play isso. Vai dar as canetas. Nossa. Foi pronta. Foi assim. Ó, ó, ó. Tênis. Ah, mas foi em cima dele. É, bateu no canto com o jogador de tábua. Foi, né? Foi. Agora. Ui. Nossa. Teve um... Teve um pênalti. Teve um pênalti agora no terceiro gol. Que foi um pouco discutido. O que vocês acharam? Foi pênalti mesmo? Demorou muito. Cedão. Hã? Ele demorou muito. Você achou pênalti? Achei. Eu achei. Olha. Nossa. Ai. Nossa senhora. Agora, olha só. Ai. Foi pênalti. Foi muito. Foi muito. Foi muito pênalti. Não dá pra discutir, né? O pessoal gosta de... Quase ele catou. Hã? Quase o dele catou. Foi por quanto? Quase o dele catou. É o Gogo. Tocou nele. Bateu e subiu. Só que ele encolheu o braço. Não pode encolheu o braço. Gogo Robinho, né? Ui, rapaz. Defesa. Nossa. Gogo Robinho. Olha isso. Muito jogador. Não. Foi tudo por causa do Lucas. Nossa. Olha onde o Lucas foi pegar a bola. Do Osvaldo. Bonito. Passe do Lucas, né? Não foi pênalti. Não pegou nele. Como é que é? Não pegou nele. Não. Não foi nesse gol. Não pegou? Não pegou. Ele só caiu. Não pegou. Agora você viu? Ele desviou do caio. É, ele desviou. Ô, Pedro, você viu o jogo? Eu não, porque não tem televisão na minha casa. Ah, tá. E vem cá. Eu ouviu pelo rádio. Ouviu pelo rádio? Diz que o Ney Franco, né? Que é o novo técnico. Estava assistindo. Estava assistindo. Estava assistindo. E disse que adorou, né? O Milton Cruz estava no técnico. Ô, gente, não vamos deixar de falar dos nossos dois times aqui. Corinthians, né? Vamos ver? Como é que é, João? Se fosse o time titular, ganhava. Porque não assinou o jogo. Mas que tanto eles descansam. Não, tá certo. Tá certo. Ganhou a Libertadores. Não, mas sábado vai voltar. Sábado vai voltar? Mas acho fresco. Acho que ainda estava comemorando a Libertadores. Mas, ó, o Lietson estava bem. Vamos ver o VT? Vamos ver o VT? Vamos ver o VT. Mas o Lietson estava bem, né? O Marinho que estava parado. Eles podiam ter segurado essa vitória. O que você acha? Eles podiam, mas... É que a Zaga e o Zé também estão correndo. O Wallace, né? Como é que é? O filho do Zé tomou um piru no meu deus. Você atirou que tomou um piru? Foi. Ele tirou o corpo, ele ia pegar. E o Wallace também é brincadeira. No Grifle que ele tomou. O Wallace, meu Deus. Olha a bola pra trás. O que aconteceu com o Wallace? Nossa, o cara só deu uma bola pra trás. O Wallace já quase caiu. Olha, essa jogada foi perfeita, meu. Como é que é? Uma jogada ali do esporte foi uma jogada perfeita. Perfeita. Ah, mas o Júnior César cartopente também. Eu só falhou num gol. Não quer dizer um gol. Agora o Romarinho estava muito... Ah, já jogado, o cara foi muito bom. Ah, velho. Ele podia tocar por cima. O que ele fez? Ele sapateou na frente do... Ele quis mostrar um sapateado na frente do goleiro? O que ele fez ali? Eu não entendi nada. Ele parou de dançar. Quis dançar. Olha. Não é? Ali, ó. Pôrderam as gilhas. Ah, mas também se arresgou. Mas foi bom esse gol. Olha o passo de letra. Olha o passo de letra. Não foi bom esse gol? Bola, não. Olha ali, é. Ah, o cara foi expulso. O que ele estava reclamando? Fala muito. Você viu o que o juiz fez ali? É, fala muito. Não, ele foi... Tomou amarelo e vermelho no mesmo lance. O que ele fez agora? Foi reclamando. Olha lá, olha lá. Foi expulso. Ah, um pouco nervosinho esse juiz, né? Mas o que ele fez? O que ele fez também? Para mostrar a reclamação. O quê? Qual o motivo da reclamação? A gente não sabe, né? Mas de qualquer maneira, você acha? Olha isso, olha. Foi seco, mas não o Júlio César também. E o Júlio César, bicho. Olha, gente. Pare... Nossa, nossa. Bom, eu não queria mostrar de jeito nenhum, mas vamos direto para o VT do Palmeiras, ok, Erick? Ok. Tudo bem para você? Solta a VT. Vamos sofrer? Esse deola também, pelo amor de Deus. Foi deola? Porque era bruto. Pode comentar. Ah, o frango que ele tomou. Você achou um frangaço? A bola estava quente? 3 minutos. E o que ele quer? Ele quer voltar? Seu titular? Ele quer ser titular. Desse jeito. Titular? Com esse gol? Desse jeito. Nossa, e o que fizeram com o Maicolete também? E o Maicolete vai ter que sair, né? Nossa, mas maldade que fizeram com ele. Arrebentaram ele, né? Olha, o frango. Ó, agora cá entre nós, arrebentaram ele e outra. Que ódio, né? Você ficou com ódio? Lógico. Claro. Meu Deus, só... Até eu. Como é ruim, até eu. Mas olha, que time que não se entrosou. Eu fiquei assistindo esse jogo. Um não se entendia com o outro. Depois, coitado, até que deram um barco. No primeiro tempo, nossa, péssimo. Péssimo, né? Mas o segundo melhorou. Só que não soube aproveitar. Agora, como é que nós vamos ficar sem o Maicolete, sem o... Roma. É, agora o Filipão, isso que já não acredita mais no Brasileirão. Ai, tá. Pô, eu não acredito mais em nada, gente. Perto. Eu, olha, eu sou fanática. Mas na Copa do Brasil você acredita? Bom, na Copa do Brasil eu ainda acredito em nosso nome. Bom, pelo menos isso. Como é que é? Pelo menos isso, né? Uma coisa. Pelo menos isso? Mas você vai ver. Olha, que... Vai mostrar arrebentando o Maicolete. Como é que é? Vai mostrar arrebentando o Maicolete. Vai mostrar arrebentando o Maicolete? Não sei. Acho que não. Ah, não sei. Não sei. A nossa editora aqui é da Paz. É da Paz. A gente não sabe nada. Agora, ó, não sabe se vai passar, mas... É, pior que não mostrou. Não? Mas não acabou o jogo ainda. Ele foi... Mas mostrou. Pegaram ele? Olha isso. Olha lá, olha lá. Ai, ai, ai. Ai, arrebentaram o Maicolete. E nem falta deu. Deu louco. Não deu? Não, não deu nada. Tanto que o Filipão foi expulso... Injustamente. 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 Ele tá reclamando da falta. Ele não pode reclamar? Não pode reclamar da falta? Não, olha isso. Foi uma falta de falta. Ah, ele também foi sacanagem. Foi, foi, foi. Caiu por trás. Olha, gente, a gente vai terminar esse programa protestando contra a pegada no Maicolete. Até amanhã com feras e ferinhas. Tchau. Tchau. Bob e sua equipe trabalham duro para deixar sua manhã mais animada. Bob, o construtor. Amanhã, oito e meia da manhã. Tchau. 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 Tchau.